O que é o Jardel? O que é o Jardel? O que é o Jardel? E houve essa mudança, mas por causa do acidente do Jardel. Ele ficou meio troncho. Nessa época ele estava com platina no braço. Mas então era isso. Eu fazia um jovem repórter, muito empolgado, que era um amigo do mocinho e depois passou a ser o outro mocinho.